O projeto de lei aprovado pelo plenário depende agora da sanção do governador para virar lei estadual. A seguir, você acompanha os principais pontos do texto que afeta vários tipos de atividades. A lei valerá para barragens de rejeitos e resíduos, de água ou líquidos, que sejam resultado de processos industriais ou de mineração. Essas estruturas devem ter pelo menos uma das seguintes características. A altura maior que 10 metros, capacidade do reservatório maior ou igual a 1 milhão de metros cúbicos, armazenamento de resíduos perigosos, potencial de dano ambiental médio ou alto. Tanto a barragem de Fundão, em Mariana, que se rompeu em 2015, quanto a da Vale, em Brumadinho, se encaixam nesse perfil. A política de segurança das barragens desenvolvida pela Assembleia prioriza a proteção do meio ambiente e das comunidades potencialmente afetadas na construção, instalação, funcionamento e ampliação das estruturas. Para cada uma dessas fases, a empresa vai precisar de estudo e relatório de impacto ambiental. E esses documentos devem comprovar que a técnica utilizada é a melhor disponível no mercado. Exigências como o plano de segurança, consequências de ruptura, área de inundação e projeto de desativação da barragem precisam ser comprovadas antes da concessão das licenças. Na construção do projeto, a Assembleia intermediou demandas do Ministério Público, Governo, Sociedade Civil, Movimentos Sociais e do Mercado. Entre elas, a demanda por proibir o licenciamento de barragens com alteamento amontante foi contemplada. Esse método, usado na barragem de Fundão, em Mariana, e na da Vale, em Brumadinho, prevê a construção de degraus à medida que cresce o acúmulo de rejeitos. A nova legislação ainda reforça que qualquer alteração no projeto original que modifique a geometria da barragem licenciada só será permitida a partir de um novo licenciamento ambiental. O texto também proíbe que sejam construídas barragens onde haja comunidade na zona de alto salvamento, que é a porção do vale abaixo do reservatório em que não haja tempo suficiente para que os atingidos sejam socorridos. O projeto deixa claro qual é a delimitação dessa área. A maior entre as seguintes distâncias a partir da barragem. Dez quilômetros ao longo do curso do vale ou a região passível de ser atingida pela onda de inundação num prazo de 30 minutos. Pra se ter uma ideia, a comunidade de Bento Rodrigues, coberta pela lama há três anos, ficava a seis quilômetros da barragem de Fundão. Em Brumadinho, a situação era ainda mais crítica. O centro administrativo da empresa estava localizado a um quilômetro da barragem da Vale. E há apenas dois da comunidade onde ficavam a pousada Estância e vários sítios. Além de tornar a legislação mais rigorosa, o projeto inova ao tratar da desativação das barragens existentes. Isso pode ser feito com a migração para uma técnica alternativa ou pelo descomissionamento da barragem alteada à montante. Isso significa a retirada da água, dos resíduos da estrutura e dos DICs. Para aquelas que ainda estão em operação, o texto prevê um prazo de três anos. Para garantir a segurança, o projeto prevê fiscalização constante. Auditorias devem ser feitas num intervalo entre um e três anos, conforme potencial de dano, baixo, médio ou alto. As vistorias de órgãos ou entidades do SISEMA, o Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, nas barragens com alto potencial de dano, devem ocorrer no mínimo uma vez por ano. E em caso de rompimento, a divisão dos recursos das multas também será diferente. Metade do valor arrecadado pelo Estado irá diretamente aos municípios atingidos. A íntegra do projeto de lei está disponível no portal da Assembleia.